Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Rotas UF. Então, galera, estamos chegando aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista, pela rodovia Ferdão Dias. Logo, logo vamos passar no túnel aqui que liga para entrar na capital paulista. Entrada de São Paulo, limite de São Paulo, município e Maíro Porã. Túnel Mata Fria. É isso aí, galera! Já deixa aquele like, já acontece o nosso canal aí. Já é São Paulo, galera. Passamos pelo túnel Mata Fria. Vamos chegando a grande São Paulo, na capital paulista. Vamos chegando a grande São Paulo, na capital paulista. Música 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 6 quilômetros de trecho sinuoso É muita culpa Galera, já volto aí com vocês Vamos chegar lá em São Paulo, beleza? Dá uma pausa aqui Vou te dou aqui, galera Tem trecho muito sinuoso, muitas curvas Vamos lá embaixo, a grande São Paulo O que eu vi a pena, eu não queria Estou chegando na grande São Paulo Capitão Paulista Se me falha a memória, 11 milhões de pessoas aqui na capital Estão 11 milhões aqui na capital Maior cidade de São Paulo Maior cidade do Brasil, né? Mas eu não dou-dul-dul-atti Brasil Não tem estranho E aí É isso aí pessoal, estamos chegando aqui na Grande São Paulo Já deixa aquele like e nos ajuda aí para o próximo nosso canal aí Se inscreve no canal Já se inscreve no meio Lembrando que para se inscrever é totalmente grátis, beleza? Capitão Paulista Aqui é o Celso Um dos três maiores clubes de futebol do Brasil Corinta, São Paulo e Palmeiras E o Santos, né? Mas o Santos fica na... Lá em Santos O Santos fica em Santos, né? Bem na Portuguesa também, que é daquele capital Portuguesinha Então pessoal, o conteúdo é basicamente isso aí, ó Mostrando para vocês A gente, pela Rodovia Penel Dias Chegando na Metrópolis aqui, ó São Paulo, Grande São Paulo Capital Paulista Beleza? Então é isso aí Até mais Se Deus quiser Estarei com novos conteúdos para vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Recebam Aquele abraço pessoal Em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo Obrigado.